Novo Cântico, número 120, Dependência Careço de Jesus, de Ti, meu Salvador Somente a Tua voz tem para mim valor De Ti, Senhor, careço Do Teu amparo sempre Ó, dá-me Tua benção Aspiro a Ti Careço de Jesus Unido a Ti, Senhor Pecado e tentação Não mais terão vigor De Ti, Senhor, careço Do Teu amparo sempre Ó, dá-me Tua benção Aspiro a Ti Aspiro a Ti Careço de Jesus Viver desejo aqui Aspiro a Ti 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 Obrigado.